Olá, meus amigos, sou o Poeta Uberval e estou aqui para ler o pensamento de minha autoria, com o título, Essa Noite. Eu sei que essa noite está sendo a noite mais apaixonada da minha vida, aonde o doce mel de seus beijos me faz ir até o infinito, só para lhe dizer, eu te amo, e essa noite, a noite é criança. Autor Poeta Uberval, para todos os corações apaixonados e bravos.